Os melhores horários para cada coisa. Tarefa analítica, para as cotovias. Início ao meio da manhã e para a coruja. Fim da tarde e à noite, tudo que é analítico. Tarefas de insight. Para a coruja, sinto muito manhã. Tarefas de insights pela manhã. Na verdade, a coruja que fica corujando mesmo, trabalha até 5, 6 da manhã. Então, esse horário de insight é... E causando boa impressão. Você quer causar boa impressão, aparecer no lugar para fechar o contrato? Manhã para a cotovia, manhã para o terceiro pássaro. E sinto muito corujas, manhã. Só o horário da manhã que a gente causa boa impressão. Se você marcar uma reunião, gente, 2 da tarde, falência. 17 horas, está melhorando, mas... Tomada de decisão, gente. Para a cotovia, início da manhã. Terceiro pássaro, início da manhã e até meio da manhã. Tipo 11h45, 10h45. E coruja, fim da tarde e à noite. Nenhuma coruja deve tomar decisão de manhã, gente. Não dá. Nem divórcio, nem pedir demissão, nada. Tudo tem que ser fim da tarde e à noite para a coruja. Essas decisões importantes. Tarefa analítica é a tarefa que demanda justiça, lógica, atividade vigilante. Por exemplo, fazer um orçamento é analítico. Insight. Aquela sacada, saca? Puta, tive uma ideia. Por exemplo, tem um cara fazendo um relatório contábil. Ele acha que tem alguma coisa errada ali. Cara, se ele usar o horário certo, ele vai ter esse insight. Já sendo que está. Causando boa impressão, aquilo que eu falei antes. Então, toda vez que você quer que a pessoa tenha um bom impacto com a sua aparência, com a sua fala, é legal seguir esses horários que eu coloquei naquela tabelinha. E a tomada de decisão é sempre o dia D da vida da gente, né, gente? Então, mudar de emprego, pedir demissão, aceitar um emprego novo. São todas datas de tomada de decisão.